Quando a gente faz, a gente faz com todo esse amor, a pessoa que recebe sente, né? E aí o trabalho da gente fala por si só, porque as pessoas indicam, tipo, tu vê o carinho que a criança tem por aquele bichinho, né? Aí eu acabo, aqui em casa tem vários, porque volta e meia as crianças pedem, ah mãe, faz tal coisa pra mim, aí acaba fazendo. Aí tá tudo na cama, que dormem tudo junto, tudo meio amassado e tal, mas vamos que vamos. Sim, não, isso é muito amor mesmo e é impressionante ver, né, o orgulho que eles têm de ver que a gente consegue fazer coisas com as próprias mãos, que foi uma pessoa de verdade que fez. É diferente, eu costumo usar o exemplo, é diferente do brinquedo da ReHap, que é aquela coisa fria, chama a atenção deles também, mas é aquela coisa fria, é uma caixa que tá lá dentro de uma loja, que não tem essa pessoalidade. E quando eles se dão conta que é uma pessoa que faz, que é a minha mãe que faz, que é a minha madrinha que faz, tem toda, tem uma carga de amor enorme ali e o orgulho e eles perceberem que as pessoas fazem coisas e coisas bonitas e coisas abraçáveis, né? Coisas que geram um sentimento gostoso na gente, isso não tem preço. Por isso que eu digo que a gente receber por isso ainda é um bônus, né? Porque só essa carga de amor já não tem preço, não tem o que compre isso. E a gente ainda recebe lá bônus em cima de bônus, é maravilhoso, é um trabalho de Deus mesmo, muito incrível.